E o Papa Francisco, de 86 anos, passará por uma cirurgia no intestino na tarde dessa quarta-feira no Hospital Gêmele, em Roma. De acordo com o Vaticano, a expectativa é que o pontífice fique internado por alguns dias. O comunicado oficial do Vaticano também informa que a operação foi necessária para reparar uma laparocele, que é uma hérnia que às vezes forma depois de uma cirurgia, como uma cicatriz que surge depois de uma cirurgia, que foi o caso do Papa. Essa comorbidade também pode surgir por obesidade, idade, fraquezas nos músculos e outras condições. A equipe médica do hospital decidiu nos últimos dias que a cirurgia que será realizada sob anestesia geral é necessária porque a condição estava causando oclusões intestinais com graves dores para o próprio Papa. Melhora o Papa, saúde para ele, que ele fique bem aí e que volte o mais rápido possível.